A polícia já identificou cinco suspeitos de terem participado na morte do policial militar Paulo Marcos Chanuc, de 44 anos. Ele foi encontrado carbonizado dentro do carro dele numa estrada rural de Campo Largo, aqui na região metropolitana. Ontem, no sepultamento do cabo da PM, muita emoção dos familiares e amigos e as homenagens dos colegas de trabalho. Balanço Geral Curitiba. Passos silenciosos de quem perdeu uma pessoa próxima e não pode sequer abrir o caixão para se despedir. Mãe, irmãs e a filha de 20 anos choram muito. Amigos e famílias se abraçam. É o momento de dizer adeus. Hoje não tem salva de tiros. É porque o cabo Paulo Marcos Chanuc, de 43 anos, policial há cerca de 25, não morreu em serviço. Em silêncio e trabalhando, estão policiais dessa delegacia em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Responsáveis por dar uma resposta à família da vítima. Uma resposta à sociedade. As investigações estão bem avançadas. A polícia já sabe que cinco pessoas participaram do crime. Seriam dois homens e três mulheres. E uma dessas mulheres estaria tendo um caso com o policial. Os investigadores sabem que o PM saiu dessa casa em Balsa Nova no início da noite e seguiu aqui para o Jardim Meliani, em Campo Largo. Passou em um bar movimentado e se encontrou com uma mulher. Só que o PM estava no reduto do tráfico de drogas e era observado. Do bar, o cabo Paulo veio com uma jovem aqui para essa casa. Observe nas imagens, metade de madeira, metade de tijolos. Não tem portão. E aqui dentro, de acordo com a polícia, ele teria sido surpreendido no momento de uma relação sexual. Pelo menos dois rapazes, outras duas mulheres, também fizeram esse mesmo caminho. Vieram até a casa. Não se sabe o que aconteceu. Pelas versões apresentadas à polícia por essas pessoas que estavam aqui, o cabo estaria embriagado, teria fechado a porta e impedido a entrada dos amigos da jovem que morava na casa. Só que a polícia acha que essas versões não são verdadeiras. A investigação leva a um outro caminho. A de que o cabo foi surpreendido por gente ligada ao tráfico de drogas e não teve tempo de correr para pegar a arma. Ele veio por aqui, nesse caminho de aproximadamente 10 metros até o carro que estava estacionado aqui em frente. Ele foi esfaqueado três vezes. A última facada foi tão forte que entortou a lâmina da faca. Aqui, ele acabou sendo morto. O corpo colocado no banco de trás do Megane. Essas mesmas pessoas providenciaram tudo. Levaram o carro a uma distância de dois quilômetros de onde nós estamos, numa estrada de chão. E lá, atiaram fogo no carro com o corpo dentro. O carro foi encontrado na manhã seguinte, enquanto a PM tentava confirmar onde estava o cabo Paulo. A gente começou a ligar no celular dele, né? E daí o meu esposo, daí não conseguia falar, daí o meu esposo ia até a casa dele para saber, né? Só que depois já veio a notícia que o carro já estava pegando fogo e tudo, né? Paulo trabalhava no COPOM, o Centro de Operações Policiais. Funciona nesse prédio onde está instalado o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, no Rebouças, em Curitiba. O cabo Paulo já estava conosco lá há mais de 10 anos. Era um profissional, um graduado referência, de excelência, né? No trabalho que prestava, tanto que ele, por vezes, nos auxiliava no treinamento de outros policiais. Ele era tranquilo, muito calmo, né? Conseguia passar com bastante equilíbrio, com bastante completude as informações para as equipes de rua, de maneira que as equipes chegassem com segurança para atender as ocorrências, desde as mais simples às mais complexas. Enquanto o corpo do cabo era sepultado, a namorada dele, grávida de quase nove meses, passou mal e precisou ser medicada. Para aqueles que provocaram uma morte e sofrimento para pais, irmãos e pessoas próximas, a prisão é uma morada à espera deles. Obrigado. 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 Obrigado.